Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. É bom demais ter você aqui comigo. E hoje, gente, eu vou fazer o unboxing do celular que eu comprei pro Esli, tá? Que é o Redmi 10. Pra quem tá acompanhando a saga aqui no canal, sabe da aventura que esse celular sofreu. Por que que ele já tá sem o plástico? Porque eu tive que abrir ele, gente. O celular foi arremessado por cima do muro pelos correios. Mas eu conto essa história nesse vídeo que tá aqui no caixa. Então, se você quer saber a história legal que tem por trás disso aqui, é só clicar aqui. Mas hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o unboxing. É claro que eu já abri, é claro que eu já vi o que tem aqui dentro, porque eu precisei conferir, como eu disse. Mas eu vou mostrar pra vocês, gente, o celular, como que o celular é, o que que vem dentro da caixinha, tudo mais. E depois eu vou fazer a resenha do funcionamento, porque o celular não é pra mim, tá? O celular é pro Esli, então eu tenho que esperar ele chegar, pra ele testar o celular e depois de alguns dias testando, eu vim trazer a opinião sobre ele, tá bom? Então, hoje é só o unboxing do que que tem dentro da caixa, de como é o celular, de quanto eu paguei, de onde eu comprei, tudo mais, tá bom? Então, eu acho que eu vou virar a câmera pra poder ficar melhor pra vocês acompanharem de pertinho, né? Porque eu acho que fica melhor pra vocês conseguirem visualizar. Então, bem de pertinho pra que vocês consigam ver todos os detalhes. Como eu disse, eu comprei o Redmi 10. Não é o Redmi Note 10, tá? É o Redmi 10 para o Esli. Comprei na cor grafite, se eu não me engano. É carbon grey. E é isso, a caixinha dele é dessa forma aqui, tá? Ele vem assim e abre-se assim. E quando a gente abre a caixa, a visão que a gente tem já é aqui, ó, é essa aqui. Opa! O que que tem aqui dentro? Aqui dentro vem a capinha. Deixa eu abrir aqui, ó. Vem a chavezinha do slot de chip, tá? Aqui vem o manual. Todo manual, tá vendo? Toda aquela papelada de manual, papel e tudo mais. Aqui vem a capinha. Capinha daquelas transparentezinha mesmo, ó. Tá vendo? Eu acho muito bacana a Xiaomi mandar a capinha, gente, porque ajuda demais. Essas capinhas são ótimas. Tem muita gente que reclama, mas eu acho ela muito boa. Ela é uma capinha que protege bem, tá vendo aqui as rebarbozinhas? Ela protege muito bem o celular. Eu amo as capinhas que vêm da Xiaomi. O meu veio com capinha também, que o meu é o Redmi Note 10, né? Veio e eu amo. Aqui dentro da caixa depois fica o celular, né? Que é esse aqui. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse é o celular. A gente já vai olhar ele com detalhes, tá? E aqui no final, você tirando aqui, opa. Você tirando aqui, ó. Vem o carregador. Deixa eu virar a câmera. Ó, o carregador. Com esse pino mesmo. Pino nacional que fala, eu acho, né? Carregador power, potente. E veio o cabo, né? Entrada tipo C, porque o celular é com carregamento tipo C. Então vem o capa, vem o carregador. E não vem mais nada, gente. Não vem fone de ouvido. É um ponto negativo que eu acho da chave. Eles mandam capinha, mas não manda fone de ouvido. Mas não tem problema, porque a gente já tem fone de ouvido aqui da Motorola. Então a gente vai usar. Vamos ao aparelho. O aparelho, o aparelho, ele vem assim, embaladinho. Ó, o Redmi 10, pessoal. Deixa eu colocar bem de pertinho pra vocês conseguirem ver as especificações. 50 megapixels, a câmera principal dele. Processamento octa-core, né? E aqui a gente tem também a bateria de 5.000 mAh. Eu acho que é assim que se fala. Gente, eu não sou técnica nessa questão de celular. Eu não sou de fazer unboxing. Eu só tô fazendo o mesmo, porque toda vez que eu compro, eu gosto de fazer junto com vocês, mostrando e tudo mais. Aí você tira ele aqui desse plásticozinho, que vem. E aqui tá o bonitão, gente. Olha o tanto que ele é lindo. Ele é muito grande. Tipo, eu acho ele grande. Olha o tamanho da minha mão aqui pro celular, ó. Olha a espessura do celular. Eu gosto de ver muita espessura quando eu vou comprar em vídeo. O pessoal quase não mostra, né? A espessura. Aqui do lado a gente tem o botão de power e é o mesmo botão de impressão digital. Aqui a gente tem os botões de volume. Aqui em cima a gente tem a câmera frontal. Dentro da própria tela, o que eu acho maravilhoso. Aqui a gente tem a gavetinha, né? Que eu já vou abrir pra mostrar pra vocês. A quantidade de chips que pega. E aqui a gente tem... Oh, meu dedo ficou manchado aqui. Aqui a gente tem as câmeras. São cinco câmeras. Aliás, são quatro câmeras e o flash, perdão. São quatro câmeras e o flash. E a câmera principal é de 50 megapixels. Aqui tem algumas especificações do aparelho. E é isso. Deixa eu pegar a chavezinha aqui pra gente abrir a gaveta. A chave vem aqui, como eu falei, né? Junto com a capinha. Vamos abrir aqui a gaveta dele. A gaveta é bem completa, pessoal. Dois chips e um cartão de memória. O que é maravilhoso. Porque tem celular que oferece dois chips, mas você tem que optar entre o cartão e o chip. Esse não, tá? Esse realmente é dois chips e o cartão de memória. Então, é isso. Ele é bem completinho. De antemão do que eu estou vendo. Gostei demais do celular. Muito, muito mesmo. É um celular bem bonito. Eu não vou ligar, não vou configurar. Porque, como eu falei, não é meu. Eu vou esperar o dono chegar pra fazer isso. Ele vai testar o aparelho. E aí, gente, é... Eu venho fazer a resenha pra vocês, tá? Da câmera e tudo mais. Então, aguardem os próximos vídeos no canal. Achei a cor dele bem linda. Ele é um grafite, assim, um cinza grafite. Achei muito linda a cor. E é isso. Esse é o celular. Tá embaçando aqui tudo hoje. Então, é isso que vem dentro da caixinha dele, tá? Tudo isso que eu mostrei pra vocês. Então, era isso, pessoal. Era só pra mostrar mesmo o on-box da caixinha. O que é que vem dentro da caixinha. As primeiras impressões do celular. E eu vou gravar as... A resenha, né? Eu vou gravar a resenha do celular daqui a alguns dias. Depois que a gente testar o celular e ver desempenho e tudo mais. Aí eu trago pra vocês a resenha, tá bom? E se você quiser saber o on-box da resenha do celular que eu estou gravando agora. É o Redmi Note 10, tá? Vai estar aqui no card pra vocês, tá bom? Então, beijo, beijo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!